Os detalhes, o importante é saber que quando se dá um fundo na terra, você tem um novo campo para trabalhar, que é um quadro totalmente molhado, não precisa ficar umedecendo a terra para fazer o trabalho, e isso nos proporciona um novo estilo de pintura que eu aprendi aqui em Veneza. Obrigada. 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 Ohn. O cinza com azul atrás... Peguei agora a uma cor azul com cinza e estou fazendo aqui os prédios atrás, pra dar um efeito distância aqui na universidade. Aprendi que aqui em Veneza, na cultura o importante, não é a perfeição, é o sentimento que você emprega na tela, principalmente. A gente está fazendo um hotel num lugar bonito como esse, é uma coisa muito emocionante e é uma chance que a gente tem na vida que só é dada por Deus e a gente só tem a agradecer. E se aprofundar mais nisso, que é fazer o que está sentindo, não fazer o quadro pensando alguém vai achar ele belo ou não. Gente, praticamente está quase que pronta. Simplesmente eu vou colocar alguns elevos de amarelo aqui, os barcos, fazer algumas pessoazinhas neles, que é alguns pinguinhos de esquadro com a tinta. Depois que eu terminar, eu comecei a ficar as águas. Chegando ao final do nosso trabalho, eu espero que vocês tenham feito um bom proveito nesta tela, com essas novas técnicas de espada. Que risco! Muito obrigado! 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 É isso! Bom te ouro! Vale! Chegamos ao final! O que foi isso? Jovem do assento! Aqui está o prato. Aqui está o prato. Depois de um trabalho difícil, o Leonardo acertou, a gente está indo para casa comendo para mim. Aqui em Murano, a gente está indo para ver a fábrica de vídeo.